Música 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 Não, não, não. Narayana, Narayana Guru Deva, Pusira Pahua Kela Guru Deva, Pusira Pahua Kela Anantum Jasa Ji, Jiwa Hamela 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 Amém. 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 E você pode ser um homem que me manda. Só que você é um homem que me manda. Nós temos o que isso faz. Mas ele é o que me manda. E se você quer dizer, você nunca vai cair. Você nunca vai cair. Mas não vai cair. Você nunca vai cair, mas não vai cair. Eu obrigado a todos, senhor. Eu estou assim, Dr. K Minute. Eu aço mais de lá. Eu não tenho nada mais que vem. Eu quero dizer agora você está. Obrigado! Eu preciso de você. Eu estou indo de para mim. Eu quero dizer. Eu estou a assessora da lei. Não estou a assessora da lei. Você está dando uma luz de mim. Eu não estou de que sem ser. Aham, você vai virar o marcado. Aham. Aham, você vai virar o marcado então. Aham, você vai virar o marcado. Você vai virar o marcado, não vai virar o marcado? Música 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 Música